Agora faltam 4 para as 10, o Fala Brasil está de volta com duas irmãs que moram no interior do Amazonas e que fazem muito sucesso nas redes sociais, mostrando a rotina da comunidade onde elas vivem. E só um detalhe bem importante para postar o material, elas têm que viajar horas e mais horas pelo Rio, porque onde moram não tem acesso à internet. Eu queria mostrar para vocês um pouco dessa ventania aqui na comunidade agora. Os vídeos mostram o dia a dia das duas irmãs, Fabiola e Fabiane, que moram numa comunidade ribeirinha na Amazônia. Olha o que temos aqui, peixe frito, tupu nareco, jaraqui. Com muita simpatia, elas apresentam um pouco da vida na comunidade Santa Luzia do Baré, no lago do Amanã, em Tefé, município que fica a 523 quilômetros de Manaus. O mais curioso de tudo é que as irmãs não têm internet na comunidade onde moram. Elas precisam navegar por horas, de barco ou canoa, até a cidade mais próxima, para que os vídeos sejam postados no canal. Olha, minha mãe vai aqui na frente, eu vou no meio, Fabiane vai lá atrás, a gente vai levando as coisas aqui. A gente está indo de barco, mas no começo a gente, por exemplo, saía de madrugada de casa para chegar no fim da tarde do outro dia em Tefé. E quando chegava lá, a gente tinha que ir para a lan house, tinha que se virar para postar os vídeos. Às vezes eu ficava na madrugada, porque a internet era muito ruim lá. Em um dos vídeos mais visualizados, as irmãs aparecem descascando castanhas. Essa castanha aí, que ela está descascando, vai para lá, para a mistura do bolo. Neste outro, o pai trata o peixe. Essa é aquela parte que ele tirou a escama. O sucesso já está dando o retorno financeiro. E com ele, alguns sonhos realizados. O pai de você está construindo um barco, como é que é isso? Então, esse barco já vem sendo construído há quase 10 anos atrás. Então, quando a gente chegou com o canal, que ele começou a monetizar, a gente já ajudou bastante. E agora a gente está finalizando o serviço. Mesmo sem o acesso direto, a internet ultrapassou barreiras na vida das irmãs. Um espaço cada vez mais representativo, onde os costumes da vida ribeirinha, que são passados de geração em geração, agora também ganham o mundo, com apenas alguns cliques. Olha aí, o que vocês gostaram? A minha ou a da Fabiane? Nosso objetivo é mostrar a vida real aqui da Amazônia, que muitas pessoas não conhecem. O mundo inteiro está vendo agora. E a gente já leu comentários de pessoas que estarem aprendendo culinário com nós, a gente está aprendendo a nossa língua, então a gente fica muito feliz. Parabéns às irmãs!